Olá, lindas e lindas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, meninas, hoje eu vim trazer mais uma resenha nesse canal sobre dois perfumes que estou usando no momento e estou amando muito, que é esses dois perfumes da Eudora, o Diva Nuit e o Lab Torri. E agora, meus amores, eu vou falar para vocês o que eu achei de cada um deles, como eles se comportaram na minha pele, a fixação. O Diva Nuit, meninas, eu senti mais o cheiro da baunilha, ele realmente é maravilhoso. Você quer sentir uma mulher poderosa, uma mulher marcante, uma mulher sensual, esse perfume é excelente. Eu agora vou falar para vocês a nota dele. Ele é um oriental floral, uma fragrância que combina com notas de flores brancas, com a cremosidade das notas de avelã e baunilha e madeiras nobres. Meninas, eu amei esse perfume. Na minha pele, ele durou mais de seis horas na minha pele. Realmente, ele é maravilhoso. Eu amei. A Eudora está de parabéns. Ai, que perfume gostoso, sensual, maravilhoso. Ele é um doce, sabe? Mas não é um doce enjoativo. É um doce, assim, sabe? Gostoso, cremoso, saboroso, marcante. Eu realmente amei esse perfume. Ele contém 100ml. Realmente, ele é divino. Agora, eu vou falar para vocês sobre o Lave Torri. O Lave Torri, o que eu senti nele foi notas amadeiradas. Ele é maravilhoso também. Ele não é aquele perfume que deixa rastro, sabe? Mas é um perfume, assim, gostoso, um perfume suave, um perfume de mulher elegante, de uma mulher que quer se sentir maravilhosa, deixar aquele cheiro gostosinho, suave. Esse é maravilhoso. Olha a elegância desse frasco. Eu amei. Maravilhoso, né? Agora, eu vou falar para vocês a nota dele. Ele é um floral amadeirado. A saída dele é íris branca. E as notas de coração são notas amadeiradas. Quando eu falei para vocês, eu senti nele notas amadeiradas na minha pele. É de fundo, baunilha e prailinê. Esse perfume também é maravilhoso. Eu considero ele um perfume quente, um perfume marcante, um perfume também, é assim, maravilhoso. Porque ele realmente tem um cheirinho muito gostoso. Ele realmente deixa um cheiro marcante. Então, meninas, fica a dica para vocês. Duração na minha pele durou mais de seis horas também. Porque, meninas, perfume é assim. Depende da pele de cada uma, né? Cada perfume se comporta de um jeito na pele. Tem pessoas que a duração é menos, tem pessoas que a duração é mais. Depende da pele, se a pele for uma pele bem hidratada, se você beber água. Depende da pele, como o perfume se comporta na pele. Mas, eu amei esses dois perfumes da Eudora. Porque, realmente, ele é divino. Aliás, os perfumes da Eudora costumam ser maravilhosos. Tem um cheiro muito gostoso. Está de parabéns a Eudora. Então, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha de hoje. Curtam, comentem, se inscrevam no meu canal para ajudar na divulgação. Ativem o sininho para receber as notificações. Esse aqui, meus amores, Laptorri, ele estava de R$168,00. Eu paguei R$59,00 e pouco. Com preço super camarada, que valeu super a pena, né? E ele, sem contar a elegância dele e o cheiro dele, que é divino. Valeu super a pena. Muito bom mesmo. Esse aqui, sem comentários. Porque, realmente, é maravilhoso, é divino. Ele, realmente, é muito... Muito gostoso mesmo. Então, meninas, fica todas vocês com Deus. Um beijo no coração de vocês. E tchau, tchau. E tchau. Obrigado.